Tá vendo? Aqui eu vou consertar isso. Consertar não, que não tem nada errado aqui nesse sombreamento. Mas eu vou com o lápis 2B. Eu vou fazer mais uma camada aqui por cima. Pra gente deixar uniforme. Essa parte também aqui, tem até aqui o meio do olho. Até aqui mais ou menos. E vou deixando, tá vendo? A parte mais branca, que é onde tem mais brilho. E vou deixando mais suave. Esfumato. Esfumato. É claro, gente, que a gente dá uma fortalecida nesse brilho com... A borracha, tá? Ai, eu passei minha unha. Dá um pouquinho de zoom. Olha, não, não tem um brilho. Pra vocês verem. Tá parecendo que ela não tem pescoço, né, gente? Mas eu vou fazer agora. Com minha lapiseira 2B, eu vou delimitar aqui, ó, o pescoço dela, o queixo. E aqui, mesma coisa. Feito o queixo, a parte mais escura do pescoço. Eu vou pintar bem escuro. Vamos até aqui, com essa cor mais escura. Vamos até aqui. E aqui, eu vou unindo o peso da mão, pra fazer um degradê. Pronto. Dessa vez, vou fazer o esfumato com o meu pincel. Gente, volto a dizer, pincel é opcional, mas eu gosto de fazer o esfumato com o pincel. Então, você usa as coisas que você se identificar mais, que você for testando, você for aprendendo, você vai saber escolher os seus materiais com o tempo. Com o 4B, vou dar uma fortalecida. Vou dar uma fortalecida nessa cor, vou pintar aqui o cantinho com bastante força no lápis, pra ficar o máximo escuro. E aqui, eu vou fazendo um degradê. É só aqui no cantinho, gente, que é mais escuro. E nesse contorno aqui. Também, vai escurecendo também aqui, ó. A parte mais... Como se fosse do meio do pescoço, do... Ela tem um sinal aqui, eu já vou fazer pra não esquecer. Sinal, gente, pra fazer um circulzinho escuro e você esfumaça. Estou achando que o gostela ficou um pouquinho mais cheinho. Não tem nada, não. Pessoal, assistam também os vídeos no canal. Que é o meu canal, o canal Desenhando Tudo. Tem muita coisa legal por lá. E também no Instagram, onde eu posto mais bastidores, alguns desenhos da semana. Tem um blog também, gente. Tem muito conteúdo pra vocês. Do blog desenhando tudo.com.br. Vão lá, participem. Ó, vou pegar o 2B. E vou fazer aqui a sombra desse lado aqui do nariz. Já na direção certa. Tá vendo? Que é nessa direção. Que é mais escurinho. Até aqui. E... Onde tem aquele tracinho que eu falei pra vocês. É como se fosse uma linha de expressão que faz parte do rosto dela. E aqui tem mais um sinal. Um sinalzinho aqui. Fiz e vou fazer o esfumado. Aqui também tem linha de expressão pra formar as maçãs do rosto. Ó, aqui tem uma sombra. E a gente vai e faz. Não tem problema se você fizer algumas direções diferentes. Deu pra ouvir, gente? Alguns... É... Fala um pouco mais alto aqui. Algumas direções diferentes. Não tem problema. Porque... Você não vai fazer o esfumado. Aí... Dá pra uniformizar, tá bom? Falo tanto tá bom, né, gente? Tá bom, tá bom? Pronto. Aqui... Aqui eu vou pegar daqui, ó. Tá vendo que tem a maçã do rosto dela. Aqui, ó. Fazer mais escuro mesmo. Tanto tempo esse dedo. E aqui, ó. Tem uma sombra. Tem uma sombra que pega daqui, ó. Daqui. E vem daqui. Pega daqui. E aqui tem um cabelo que... Eu... Deixei ele mais falar assim. Pronto. Essa sombra vem daqui. Eu vou... Preencho. Vou preenchê-la com a ponta. Preenchendo ela com a ponta. Vou... E preparo essa sombra aqui desse cantinho. Aqui... Mais escuro. E vou clareando. E aqui... Eu vou ajustar. Aqui, ó. Aqui. E... Eita, que ela agora... Ela fica fazendo coisa pra chamar a atenção. Ó. Um barulho esquisito. Mas o marido tá ali. Ele já vai olhar. Então... Meu Deus. Fica-se ruim, né? Ela é muito traquinha, gente. Muito traquinha. É uma vira-lata branquinha. O nome dela é Eva. Eva de Adão. A Bíblia. Assim, né? Eva de Adão, né? Tá? Eu só inspirei o nome. Pronto. Aqui, ó. Vou uniformizar essa parte. E fazer o esfumato, gente. E é isso. Quanto mais tempo você passa, mais detalhes você consegue pegar, mais preenchimento vai ser. Mais real vai ficando o seu desenho. Sombra dali é bem marcada mesmo. Onde eu vou... Pra gente... Mas tô achando que tá faltando aqui. Claro que tá faltando. Aqui, ó. Aqui é mais escuro. Fazer assim. E não tem segredo, gente. O segredo maior do desenho realista é você fazer as medidas certas pra o seu desenho ficar parecido. E observar bastante. Observe, observe e observe. Porque é o que dá diferença no desenho. Eu acho que essa aula de pele vai ser uma das maiores. Aqui, vou fazer uma camada. Acho que eu vou ensinar com o pincel. Aqui, ainda faltou um pedaço, gente. Aqui, ainda faltou um pedaço, gente. Tentando manter umas aulas completas, mas não tão extensas, porque senão fica cansativo. Mas é assim mesmo. O desenho realista demora. E é isso. A gente vai fazendo. Agora, vou pegar a lapiseira e vou fazendo algumas partes mais... Essa parte aqui, como tem um pouco de textura na pele dela, aí eu vou fazendo movimentos circulares pra poder... pra poder... ajudar na textura. Eu sinto que eu tô fazendo parvanela. É não, gente. É não, de jeito nenhum. Claro que não. É só uma texturinha. E... deixa eu mato... deixa eu mato... Amém. 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 Dão o mesmo efeito. Mas você acaba gostando mais de um ou de outro. É o meu caso. Vê. Aqui a gente tá pra uniformizar gente. Ó. Aqui ó. Precisa descer mais um pouco. E com a observação a gente vai consertando onde. Vou pegar o lápis 2B. Vou fazendo aqui. Fortalecer essa sombra. E aqui ó. Dá uma uniformizada. Aqui. Mais escuro um pouco. Então. Vou pegar uma uniformizada também. E aqui. Quando eu tenho a entradinha. É mais escuro. Aí a gente vai. E faz. Observa. Ó. Gente. Uma coisa muito importante que eu tenho pra falar. O papel. O papel. É extremamente importante. O papel sulfite. É acessível. É pra todo mundo. Só que esse papel de 70 gramas. Que é o. O mais comum. Ele. Ele. Às vezes. Não aguenta. Tanto. Tanta camada de grafite. Porque quando você vai esfumaçando. É como se desgastasse o papel. E. Um papel de gramatura mais. Estou usado como. De 180 gramas. Tem sulfite de 180 gramas. Que eu. Uso também. Só que nesse aqui. Eu estou usando um sulfite normal. No sulfite de 180 gramas. É. Ele aguenta mais. Entendeu. Aqui eu vou fazer ó. Aqui ó. Faltando sombreamento. Tá vendo gente. Que a gente vai achando. E vai preenchendo. Aqui no canto do olho dela. Aqui. Ó. Tá vendo gente. Aqui gente. Ó. Tá vendo gente. Bem mais escuro. O meu desenho é realista, mas não é hiperrealista. Desenho hiperrealista, tem muita gente fera nesse quesito de hiperrealismo. Vocês vão na internet, vocês vão saber do que eu tô falando. Meu desenho é desenho de rosto realista, mas não hiperrealista, tá bom? Eu faço assim, o mais fiel possível, pego o máximo de detalhes possíveis. E tem sombra no olho aqui também. Se você estiver preenchendo onde estiver faltando sombra, você vai colocando aqui. Aqui. Tchau. 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 Tchau.